TV Câmara Informa Cores marcantes, traços fortes e muita sensibilidade marcam a exposição Camaleonismo, do artista plástico André Franco. A exposição conta com 33 obras do estilo contemporâneo, passando a ideia de movimento constante, e pode ser visitada gratuitamente na Galeria Municipal de Ars. Na verdade é uma segunda edição dessa exposição, que eu já fiz no ano passado aqui em Marília, e agora o público vai ter a oportunidade de ver pela segunda vez essa mesma exposição. O que é o Camaleonismo de Cores e Formas? Na verdade esse termo Camaleonismo vem de camaleão, que é aquele animal conhecido por mudar de cores. E justamente nas minhas obras, o que o público pode ver é essa diversidade de cores. No mesmo trabalho, eu trabalho com várias cores e com várias tonalidades da mesma cor. Então na verdade, observando a minha obra, pode-se ver essa mudança de cores. Por isso que se remete ao camaleonismo. E formas também, essa diversidade de formas, já que eu trabalho com vários temas, o meu estilo é arte contemporânea, é um estilo bastante lúdico, muito colorido, os traços são bem marcantes, e tudo isso então faz com que haja esse camaleonismo de cores e formas. A exposição pode ser visitada de 22 de janeiro a 27 de fevereiro, das 8 da manhã às 2 da tarde. A entrada é gratuita. TV Câmara Informa